Saudações Espartans, aqui quem fala é o Mestre Chefe, sejam todos muito bem-vindos a Central Hello Brasil, seu portal de notícias de Halo. E hoje galera, estamos aqui com finalmente mais um Curiosidades de Halo, faz tempo que eu faço um vídeo de curiosidades aqui para o canal. A galera sempre está pedindo para fazer esses vídeos assim, para contar um pouco mais da história. Os vídeos de história vão acontecer, podem me cobrar que vão acontecer sim. Mas hoje galera, a gente está aqui com um vídeo um pouco diferente, a gente está com um vídeo aqui para falar um pouco da instalação 07. A instalação que está todo mundo curioso para saber o que tem nessa instalação, Mestre Chefe, por que é o anel que a gente vai no Halo Infinite, por que é essa instalação. Calma, fiquem tranquilos que esse vídeo aqui, a gente vai estar contando toda a história, a parte principal da história da instalação 07. Todas as suas características, curiosidades e tudo mais. E depois, numa segunda parte do vídeo, eu vou estar também comentando um pouquinho sobre o porquê, a escolha dessa instalação e o que eu espero, algumas coisas que eu espero que eles olhem em Halo Infinite em relação a essa instalação no caso. Então, eu já peço para você deixar o like no vídeo, esse vai ser o vídeo mais extenso do canal. Então, pega a pipoca aí, senta, se fica confortável, eu já estou dando a abertura do zangado aqui, cara. Enfim, pessoal, se acomodem aí, o vídeo vai ser um pouquinho extenso, então já prepara tudo aí bonitinho para poder assistir o vídeo por completo. Tá certo? Então, mais uma vez, obrigado aí por, enfim, estarem dando suporte ao canal. O engajamento de vocês está bem da hora, está bem bacana. E eu estou, eu espero que esse vídeo possa recompensar aí todo o engajamento que vocês estão dando no canal. Então, já estou falando demais. O vídeo já está longo, eu estou falando demais. Sem muita enrolação, bora para o vídeo. A instalação 07, também conhecida como Zeta Halo, está localizada no braço de Sagitário da Via Láctea. Ao contrário das outras seis instalações restantes, que foram construídas com uma matriz separada de anéis com diâmetro de 10 mil quilômetros, a instalação 07 é o único anel sobrevivente da matriz principal original de 12 Halos, de 30 mil quilômetros. No entanto, o diâmetro da instalação foi reduzido para 10 mil, depois que a maior parte da sua superestrutura foi descartada como resultado de grandes danos. Os cientistas da ONU consideram essa instalação sendo o Halo mais misterioso de todos. Como os outros Halos, a instalação 07 serviu a um propósito secundário, como uma reserva de espécimes biológicos de toda a galáxia, como conservação. Essa instalação foi dedicada principalmente aos seres humanos, sendo o lar de várias espécies e subespécies do gênero humano, além da fauna e flora numerosa. Os humanos que vivem na instalação se identificaram como Tudesha, significando ou povo ou povo daqui. No começo, esses humanos foram autorizados a construir suas próprias sociedades e foram deixados em grande parte sem maiores perturbações pelos Forerunners. Alguns grupos até construíram cidades rudimentares. Durante a guerra Forerunner-Flood, o mestre construtor Faber colocou a instalação 07, juntamente com os outros 11 anéis da matriz original, sob o controle do Magic Antibias. A certa altura, o mestre construtor rompeu seu acordo com a bibliotecária e começou a usar os espécimes humanos no anel para seus brutais experimentos com o Flood. Alguns dos Forerunners que trabalhavam na instalação ajudaram Faber nessas experiências, enquanto os mais fiéis à bibliotecária trabalharam para manter intactas as reservas biológicas da instalação. Faber também colocou os guerreiros servidores à força, como uma força de segurança adicional para a instalação. Em suas exaustivas experiências, os pesquisadores de Faber descobriram que a maioria dos seres humanos era aparentemente imune ao Flood, que eles acreditavam ser o resultado de uma cura desenvolvida pela humanidade antiga durante o conflito humano-Flood. Na realidade, nenhuma cura jamais existiu, e a aparente imunidade dos humanos foi o resultado da estratégia contínua do Flood, de visar apenas os Forerunners. Os pesquisadores de Faber acreditavam que a cura para o Flood poderia ser encontrada através da extração de impressões ancestrais da memória de humanos que carregavam os códigos genéticos especiais da bibliotecária. Como os espécimes humanos na instalação careciam desses códigos, Faber ordenou que suas forças reunissem humanos da população especial da bibliotecária na Terra e os transportassem para a instalação 07. Isso foi contra as instalações dela e do Conselho Ecumen, que considerou a presença de guerreiros humanos antigos em um Halo como um grande risco de segurança. Consequentemente, tanto os espécimes humanos da instalação quanto os humanos da Terra seriam usados nos experimentos do mestre construtor, naquilo que os humanos passaram a conhecer como o Palácio da Dor. No entanto, esse palácio não era de fato um local único como os humanos acreditavam, mas muitas instalações de pesquisa sobre o Flood em todo o anel, a maioria delas sendo redirecionadas para estações de pesquisa biológica. Cerca de 60 anos depois de Faber ter iniciado suas experiências não autorizadas, ele acusou o Magic Antibias de realizar o disparo da instalação 07 no sistema de Charon-Hakur. Como efeito colateral sem precedentes desse disparo, o Primordial, uma entidade que estava presa no planeta por milênios, na verdade um Grave Mind, deixado para trás pelos precursores, foi liberada de sua prisão. O Primordial, ou Cativo, como era conhecido pelos Forerunners, foi então levado na instalação por ordem do mestre construtor. Cientistas de Faber estudaram a criatura, mas permaneceram inseguros quanto à sua verdadeira natureza, enquanto alguns acreditavam que este estava relacionado ao Flood, outros não. Não confiando neles, Faber designou o Magic Antibias para interrogar o Primordial, que usando seu conhecimento do plano dos precursores e argumentos convincentes de que as regras dos mesmos levariam à estagnação eterna, ele finalmente conseguiu virar a Iá contra seus mestres Forerunners. A criatura também conseguiu manipular Faber, para que ele cumprisse com seus esquemas. No entanto, se Faber estava totalmente ciente dos objetivos do Primordial, ou era simplesmente um peão desinformado, não ficou claro. O Primordial então se encarregou das operações da instalação 07, encorajando Faber a continuar seus experimentos com os seres humanos, aparentemente por nenhuma outra razão, além de sua própria diversão. O próprio mestre construtor partiu da instalação logo após a entrada do Primordial, deixando seus pesquisadores no comando. Com o tempo, Faber reduziu o papel deles na instalação, confinando-os a reservas menores com grupos selecionados de humanos, enquanto seus subordinados continuavam suas tentativas de infectar os humanos. Como os pesquisadores de Faber levaram cada vez mais humanos do outro lado do Anel para suas experiências, muitas sociedades humanas entraram em colapso. O povo abandonou as cidades com medo que os Forerunners os levassem embora, fugindo para o deserto. Depois que Magic Antibias foi subvertido pelo Primordial, a inteligência artificial quebrou as salvaguardas nas várias instalações de contenção do Flood do Anel, permitindo que o parasita se espalhasse por várias seções da instalação. O Flood devorou grandes áreas da paisagem artificial do Halo, cobrindo-o com sua biomassa. À medida que mais Forerunners sucumbiam ao Flood na instalação, Faber tinha uma máquina conhecida como Compositor, usada para evitar os efeitos da infecção em vários Forerunners infectados. Depois que a instalação 07 foi oficialmente considerada desaparecida por 43 anos, Faber teve um segundo Anel de Halo transportado para o mundo principal do Sanxiong, Janjunko, e autorizou sua ativação para suprimir uma rebelião, eliminando todos os Sanxiong, exceto alguns. No entanto, ele não conseguiu prever as consequências dessa decisão. Imediatamente após o disparo, muitos dos guerreiros servos e trabalhadores de vida, designados para servir sobre as forças de Faber, se rebelaram abertamente contra ele, vendo suas ações como uma ofensa grave contra o manto. Essa rebelião foi, na maioria das vezes, reprimida violentamente pelas forças de segurança dos construtores de Faber, e os demais guerreiros e trabalhadores de vida tiveram a opção de servir ao Faber ou serem mortos. Alguns optaram por aliar-se ao mestre construtor, enquanto os fiéis ao conselho continuaram resistindo, sabotando usinas e outras instalações, na tentativa de prejudicar a instalação por dentro. Quando as notícias sobre o uso de uma instalação Halo contra o Sanxiong por Faber chegaram ao conselho ecumênio, Faber foi preso e levado a julgamento em Mietrillion, o mundo capital dos Forerunners. Os outros 11 anéis de Halo foram reunidos em órbita sobre a capital, enquanto a instalação 07 permaneceu desaparecida após um incidente em Janjunko. Durante o julgamento de Faber, a instalação 07 apareceu sobre Mietrillion. O desenfreado Medicant Bias conseguiu subverter suas outras extensões em cinco dos anéis de Halo e paralisar as forças da capital, enquanto liberava o mestre construtor do seu cativeiro. No entanto, o Isodidact usou um código de controle para atordoar temporariamente Medicant Bias, o que permitiu que as defesas da capital respondessem e atacassem os Halos sobre o controle do mesmo. As frotas da capital abriram fogo na instalação 07, enquanto os sentinelas do Halo e as naves do mestre construtor tentaram defendê-lo. Muitas das naves envolvidas na batalha foram destruídas e colidiram com a instalação. Apesar de sofrer grandes danos, o Medicant Bias ativou com sucesso a principal arma do anel na conclusão da batalha, supostamente destruindo toda a vida no sistema da capital. Após essa batalha, a instalação 07 recuou com o portal Slip Space reaparecendo em um sistema estelar distante, próximo às bordas da galáxia. Isso fazia parte de uma medida de segurança fora do controle de Medicant Bias. Para impedir que o anel caísse nas mãos erradas, ele fora programado para entrar em um curso que resultaria uma colisão com o planeta em alguns dias. Como os sistemas primários de controle automatizado foram sabotados, tanto o Primordial quanto o Medicant Bias não conseguiram direcionar os movimentos do Halo. Em vez disso, eles começaram a reunir humanos em um último esforço para usá-los para afastar manualmente o anel de seu curso destrutivo. Após a retirada bem-sucedida, a instalação 07 iniciou medidas automatizadas para reparar os danos sofridos. Nos dias seguintes, placas inteiras da superestrutura do anel foram substituídas e reconstruídas. No entanto, a instalação ainda estava com pouca energia, devido ao fato de muitas estações de energia estarem inoperantes e sessões inteiras continuavam sofrendo quedas de energia. Enquanto isso, os ocupantes humanos e forerunners do Halo foram pegos no meio do caos. Medicant e o Primordial usaram seu controle abrangente para corromper a maioria das armaduras Forerunners, junto de suas ancilas, transformando as armaduras em armadilhas mortais para seus usuários. Isso forçou os Forerunners na instalação a removerem suas armaduras, a fim de sobreviver. Os beacons dos trabalhadores de vida em toda a instalação, usados para transmitir ordens aos humanos locais, estavam dando comandos conflitantes, que continuavam mudando à medida que as várias facções lutavam pelo controle dos mesmos. Beacons semelhantes foram usados para transmitir ordens aos trabalhadores de vida e suas ancilas através do anel, e apesar de acreditarem que as ordens vinham da bibliotecária, não havia certeza definitiva disso. Agindo sob essas ordens, um trabalhador de vida extraiu e armazenou as consciências e impressões antigas da personalidade de todos os seres humanos que encontrou, fazendo o mesmo consigo, acreditando que isso o salvaria de ter que servir ao mestre construtor. Durante a batalha acima da capital, dois humanos da Terra, Chakas e Elevação, que haviam sido capturados por Faber e estavam a bordo de naves que seguiam para a instalação 07, colidiram em diferentes partes do anel. Chakas desembarcou perto de uma vila, onde uma jovem conhecida como Vinevra o encontrou e depois o levou para ver seu avô, Gamelpar, que havia sido trazido da Terra pelos guardas de Faber há muito tempo. O grupo então viajou sobre a orientação de Vinevra, que estava recebendo uma espécie de visão, mas ao chegar ao destino, descobriram que o local era indicado como Palácio da Dor, onde o próprio primordial estava mantendo numerosos humanos em cativeiro. Depois de viajar na direção oposta por vários dias, o grupo se reuniu com Elevação, que havia desembarcado em uma região infestada de floods. Eventualmente, eles encontraram um outro transporte que os levou a Lifeworker Central, onde um monitor os instruiu a entrar em outro. Os humanos foram então levados para a instalação, onde o núcleo do Medicant Bias estava alojado. Lá, os humanos da Terra foram separados dos nativos do anel, e suas impressões ancestrais de personalidade foram removidas pelo Medicant e pelo primordial. Eles tiveram a opção de cooperar com os dois, e se vingar dos Forerunners por destruírem sua civilização 10 mil anos antes. No entanto, eles primeiro teriam que ajudar a salvar o Halo de colidir com o planeta que se aproximava. Aqueles que aceitaram a oferta de Bias foram enviados para várias estações de controle espalhadas pelo Halo, incluindo o cartógrafo. No entanto, somente os humanos não possuíam o conhecimento necessário para interagir adequadamente com o anel. Em vez disso, os Forerunners infectados pelo Flood, processados pelo compositor, foram trazidos e conectados com cada humano aos sistemas de controle do Halo. À medida que a instalação 07 se aproximava do planeta, os controladores conseguiram reorientar o anel, de maneira que o planeta passasse pelo centro do mesmo. Dessa forma, o anel só oferia grandes danos, mas tinha chance de sobreviver. Apesar disso, ainda havia um risco grave de que a atração gravitacional do planeta rasgasse o anel. Placas de material de fundação foram movidas sobre as paredes externas em preparação para reparos durante a passagem. Sentinelas e outras naves foram posicionadas do outro lado do Halo, disparando seus motores na tentativa de alterar o curso da instalação, com pouco sucesso. O cubo central de raios do Halo, normalmente usados no processo de ativação da arma principal, foram ativados para diminuir a passagem do anel pelo planeta, e emprestar parte da velocidade do mesmo para alterar a órbita do anel, em um esforço para evitar colisões com possíveis passagens orbitais. No entanto, as estruturas de luz não duraram muito contra a superfície do planeta, desintegrando-se logo após o impacto. As paredes externas na instalação rapidamente excederam sua capacidade de gerenciar a tensão das marés do planeta, desmoronando em vários pontos. À medida em que as paredes cederam, as placas fundacionais começaram a se dobrar e distorcer, com lacunas enormes, algumas delas com centenas de quilômetros de diâmetro se abrindo entre elas. Enquanto a instalação já havia começado sua passagem, apareceu uma frota liderada pelo Iso Didact, enquanto o próprio Didact usou seus códigos de controle para desativar Medicant Bias. Ele imediatamente entrou no cartógrafo e conectou-se aos controles da instalação com chakas, enquanto os Dragnauts da frota do Didact se moviam para fornecer energia através das conexões através do anel. Apesar da fonte de alimentação adicional, o Halon não pôde ser salvo por completo. Para aliviar a pressão exercida no Halon, o Didact ordenou que a instalação fosse reduzida, descartando as placas mais danificadas. Isso também permitiria que reparos fossem feitos na Arca Menor. Para preservar as seções mais importantes, elas foram trancadas na êxtase do Slip Space, efetivamente tornando-as invulneráveis a danos externos. Após a passagem do planeta, o Cubo Central e os Raios do Anel foram ativados para atuar como apoios para as seções intactas, enquanto dois terços da superestrutura foram lançados no espaço, contraindo o Halon para um diâmetro de 10 mil quilômetros. Em sua energia restante, a instalação gerou um portal Slip Space e migrou para a Arca Maior. A maioria dos espécimes biológicos sobreviventes na instalação, incluindo os seres humanos, foram salvos pelos trabalhadores de vida e realocados para a Arca. O núcleo do Médic Antibias, na instalação, foi desativado, enquanto a própria IA foi forçada a passar por um processo para corrigir sua ramificação. O primordial foi capturado e colocado em uma gaiola dentro de uma câmera bem abaixo da superfície da instalação. Lá, o Didact interrogou o ser com Chakras, que estava ferido antes de executá-lo. A maioria do Flood, incluindo 10 Proto Graveminds inativos e os Forerunners infectados processados pelo compositor, permaneceram no anel, vigiados por vários monitores restantes. Por ordem do Didact, o Halo, agora envolto em uma nuvem perpétua, acabou sendo enviado através de um portal Slip Space para permanecer como memorial, um túmulo sagrado para os milhões de seres que morreram ali. Ao mesmo tempo, ele deveria ser usado em conjunto com os outros Halos, inclusive os mais novos, se a esterilização galáctica em massa fosse considerada necessária. Na conclusão da guerra do Forerunner vs Flood, a instalação 07 foi ativada junto com os outros 6 anéis, eliminando toda a vida dentro de seu raio efetivo de 25 mil anos-luz. Cerca de 100 mil anos depois, em 2552, durante os eventos de Halo 3, na Batalha da Instalação 00, a instalação 07 recebeu o sinal da arca e ficou em modo de disparo. No entanto, o Spartan John 117 desativou os anéis antes que eles pudessem ser disparados, tornando a instalação 07 inerte. Ao analisar os dados holográficos na Cidadela da Arca, o Escritório de Inteligência Naval deduziu detalhes básicos sobre a instalação 07, incluindo seu tamanho e o que parecia ser uma nuvem cobrindo sua superfície. Essa superfície, supostamente coberta de nuvens, levou um cientista da ONI a especular se os sistemas de suporte à vida do anel nunca haviam se recuperado dos danos sofridos 100 mil anos antes. Mais tarde, descobriu-se que o holograma de dentro da cidadela estava desatualizado, e os sistemas automatizados do anel haviam conseguido restaurar seu ecossistema, que ficou semelhante à Terra. Em 28 de novembro de 2553, um renomado cientista e historiador chamado Luther Mann descobriu a localização do Zeta Halo, através de referências cruzadas no mundo escudo Forerunner, Sarcófagos. Posteriormente, a ONI iniciou o projeto Zeta Halo, em 2555, enviando um destacamento de pesquisadores de aproximadamente 300 cientistas dos campos mais variados, incluindo Mann e Harry Lamb, para estudar o Halo juntamente com centenas de sondas automatizadas para digitalizar e mapear a instalação. Enquanto inspecionavam os sistemas do anel, Mann e Lamb descobriram o cronômetro Forerunner, que eles concluíram que estava em contagem regressiva para a ativação da instalação 07 em cinco semanas. Contagens regressivas semelhantes foram relatadas nas outras instalações da matriz. A ameaça galáctica levou à implantação de um destacamento conjunto da UNSC com o Sanguili na instalação 00, a fim de encontrar uma maneira de interromper a ativação. E, obviamente, conseguiram. Devido à sua origem, diferente dos outros seis Halos existentes, a instalação 07 exibe diferenças evidentes, apesar de agora ter o mesmo tamanho. Essas diferenças são aparentes na infraestrutura física e na composição do material do Halo, mas também em aspectos mais sutis, como a arquitetura e a estética de suas estruturas e tecnologias ou a linguagem das máquinas de seus sistemas de computadores distribuídos. A profundidade da camada de solo da instalação 07 é de aproximadamente 800 a 900 metros. Como no restante dos Halos, as camadas superiores da base da placa foram modeladas para acomodar as formações do terreno que seriam colocadas sobre elas. Durante a destruição da capital Forerunner, o terreno do Halo foi destruído em muitas áreas, deixando expostas as bases nuas. Além disso, grandes lacunas foram queimadas na própria fundação durante a batalha em torno da capital. Alguns desses danos foram considerados extensos o suficiente para remover e substituir seções inteiras da placa fundamental do anel, com o Halo unido por suas paredes de borda e possível reforço de campo durante a operação. As placas de substituição foram movidas do exterior do Halo, transportadas sobre a parte interna do anel e eventualmente colocadas nas seções ausentes. Em áreas menos danificadas, a construção da fundação a partir do interior do anel era suficiente para reparos. Uma vala na paisagem, por exemplo, seria fechada pela fundação gradualmente subindo de baixo. Complexos inteiros de estruturas, alguns deles com milhares de metros de altura, haviam sido destruídos. Devido ao poder limitado do anel, suas estruturas básicas de luz continuariam piscando erraticamente, tentando se reconstruir. Como um santuário de espécimes dos trabalhadores de vida, como o resto dos Halos, a instalação 07 abrigava inúmeras espécies transportadas de fauna e flora de vários mundos, incluindo a vida nativa da Terra. Isso incluía uma variedade imensa de animais, dos mais variados tipos, e de plantas e árvores também, dando destaque para um tipo peculiar de árvore enorme, com espinhos grossos que impossibilitavam a passagem. Os troncos das árvores eram marrons e verdes, e com vários metros de espessura. Quanto à vida marinha, o mar presente no anel abriga variadas criaturas aquáticas, com espécies únicas e dos mais variados tamanhos. Bom, galera, então, a gente conversou aí, no caso, eu falei para vocês um pouco da história da instalação 07, essa instalação que é cercada de mistérios e segredos, é uma, é uma não, de acordo com o que vocês viram mesmo pela ONI, é o Halo mais misterioso de todos. e, enfim, essa é uma curiosidade de Halo um pouco diferente, né? É a primeira vez que eu estou usando a Facecam, nesse quadro aqui do canal, e o meu objetivo aqui é agora falar um pouquinho, né, sobre o que eu espero, o que essa instalação significa, né, para Halo Infinity, por que a 343 escolheu essa instalação específica. E acho que por tudo que eu disse aqui para vocês, né, fica bem óbvio o porquê a gente vai para essa instalação, né? Toda a questão do mistério, do misticismo, que gira em torno do Zeta Halo é muito grande, né? A gente tem todo o clímax da guerra Forerunner contra o Flood, acontece na instalação 07, né, também a Arca depois, mas a instalação 07 de todos os anéis, né, é o anel mais utilizado ali. Toda a questão também do Magic Antibias, né, que é a grande inteligência artificial Forerunner, que foi responsável, né, pela derrocata dos mesmos. Toda a questão do primordial, né, do último precursor existente, que acabou virando o primeiro Grave Mind do Flood, se é que a gente pode dizer assim. Então, tem todas essas pequenas coisas. Pequenas não, né, grandes coisas. Fora também a questão de toda a vida humana que foi abrigada no anel de Halo, né, a gente teve várias espécies humanas que ficaram dentro deste anel. Toda a questão da vida, né, da fauna e flora, que foi preservada dentro da instalação, é a instalação mais completa, por assim dizer, né, que foi a instalação e a única instalação da matriz original, né, daqueles Halos de 30 mil quilômetros de diâmetro, que sobreviveu, e apesar de hoje ela ter 10 mil igual às outras seis, né, dessa segunda safra mais nova, é uma coisa que a gente, tipo, é muito interessante ver. Toda a história da instalação 07, e o porquê dela ser escolhida como Halo Infinite, eu acredito que seja justamente por essas questões. Um dos pontos mais importantes que acaba abrigando os maiores mistérios da franquia estão presentes nessa instalação, sabe? A gente pode entrar nessa instalação e dar de cara com um novo Grave Mind, a gente vai nessa instalação, pode dar de cara com um pedaço, né, do médico antibiótico que tá inativo, a gente pode ativar ele em algum momento da campanha, imagina a gente jogando lá, estamos fazendo algumas coisas, de repente, sem querer, a gente acaba ativando ou a Cortana ativa, né, quem sabe? A gente ainda não tem muitos detalhes da história, infelizmente, mas isso data o vídeo, vai deixar datado, isso aqui é antes do Halo Infinite sair. Mas, enfim, eu queria trazer, né, essa parte aqui justamente pra comentar isso com vocês, né, Halo Infinite, ele pode pegar essa instalação 07 e trazer muito conhecimento bacana, muito conhecimento bacana da franquia, da lore, como eu disse, essa instalação é a instalação que abrange os principais mistérios do universo de Halo, né, a questão do Grave Mind, a questão do Magic Antibias, todo o desfecho da guerra Forerunner contra o Flood, em boa parte se deu ali na instalação 07, entendeu? Toda essa questão da humanidade, né, do surgimento dessa segunda safra da humanidade, quando a gente vê no trailer de Halo Infinite, aquele momento que tem aquela cena, né, da... que tem como se fossem as gravuras na parede, aquilo ali provavelmente devem ser gravuras feitas por humanos, né, que viveram na época mais de 100 mil anos atrás, colocando ali na lore, então é uma coisa realmente bem interessante, é bem da hora a gente ver todo esse misticismo que essa instalação, né, o Zeta Halo, traz pra franquia, ele é o cerne, ele é o ponto principal, a chave pra gente ver respondidas ou não, os principais mistérios da história de Halo, né, e a escolha da instalação 07 pra mim é acertadíssima, você pode trazer de novo aquele mesmo feeling de Combat Evolved, né, Combat Evolved quando você jogava, você se perguntava que instalação é essa, pra que que isso funciona, quem construiu isso daqui, por que que ao mesmo tempo ela parece uma estrutura orgânica e tem muita parte tecnológica nela, né, e isso daí é uma coisa que infelizmente acabou se perdendo com os anos na franquia, né, Halo 3 trouxe um pouco desse misticismo que a gente visitou a Arca, né, que é o local da criação dos Halos, mas ainda assim não foi o mesmo feeling que a gente teve com Combat Evolved. Tá certo que foi o primeiro jogo, né, então era mais fácil criar esse ar de mistério, mas é uma coisa que muitos fãs pedem, né, o retorno, e a gente ir pra instalação 07 pra mim é a escolha perfeita pra poder trazer esse ar de mistério, esse ar de você querer entender como funcionavam as coisas ali, né, como eu comentei mais atrás no vídeo, a gente pode visitar um palácio da dor, ver como é que era a experiência, como eram feitos, né, as experiências dos Forerunners com os humanos, por que que os humanos não são afetados pelo Flood, a gente sabe o motivo, né, o Flood só queria contaminar os Forerunners, não os humanos, que os humanos seriam testados futuramente, que é no caso os eventos que acontecem em Halo 3, inclusive, mas, é, vê, entendeu, vê essas coisas, vê de perto os principais locais dos pontos-chave na guerra Forerunners contra o Flood, né, poder vir, imagina a gente encontrar um pedaço da IA do Magic Antibias, isso ia ser sensacional, ia ser, nossa, né, a gente com os rumores aí, né, de que Halo Infinite vai ser um jogo explorável, vai ser um jogo que a gente vai poder andar pelo anel inteiro, cara, isso pra mim seria sensacional, a gente poder realmente ver todas as partes do anel de Halo, desde a superfície, né, que compõe as mais variadas, os mais variados animais, fauna, flora, etc., e poder entrar nas subestruturas do anel, né, poder entrar no cartógrafo, poder entrar ali nas instalações de energia, poder adentrar, de fato, no subsolo, né, do anel, pra ver como funciona um Halo por dentro, como é toda essa tecnologia Forerunner, poder ver os sentinelas, né, trabalhando ali, encontrar as salas de controle, a sala de ativação do anel, quem sabe a gente possa rever isso de novo, né, na franquia, na franquia, desculpa, então, cara, essa escolha dessa instalação em si é sensacional, é sensacional, e, pra mim, se essa experiência que a gente tiver em Halo Infinite foi uma experiência onde a gente poder explorar o anel, né, inteiro, olha o trocadilho, poder explorar toda a instalação e a gente poder ver de perto esses locais de momentos chaves da história, né, de 100 mil anos atrás, pra mim, é a cereja do bolo, e eu espero que a True4Tree tenha escolhido essa instalação justamente por causa disso, né, a gente sabe que tem a possibilidade de Halo ser um jogo mundo aberto, um jogo que vai focar bastante na exploração, caso isso seja de fato o que Halo Infinite vai representar, que eles possam mostrar esses momentos que eu acabei de contar pra vocês, né, nesses locais, nesses pontos chaves, a gente encontrar um palácio da dor, a gente encontrar um local onde ficava o Brave Mind, né, o primordial, a gente poder achar esse pedaço do Magic Antibias, né, que tá na instalação, isso seria sensacional, sensacional, e também, como já foi até mostrado no trailer, né, poder ver cavernas antigas, né, de locais onde os humanos ficavam, quem sabe encontrar umas das cidades rudimentares que eles fizeram, né, em estado abandonado, e ou a gente encontra ruínas, né, de cidades antigas hoje em dia, poder encontrar essas ruínas dentro do Anel de Halo, cara, isso seria fantástico, né, a gente poder estudar mais a história daqueles que nos precederam, e eu acho que essa é a frase que combina com essa possível exploração de Halo Infinite. Um dia, quando o Halo Infinite sair, eu vou voltar nesse vídeo aqui e vou reagir falando, olha, meu irmão, você nem sabia o que te aguardava, mano, a gente sonhava muito, muito, mas enfim, galera, o vídeo já está ficando extenso pra caçamba, eu nem sei se tem mais alguém ainda aí, mas se você estiver aí, muito obrigado por você ter assistido este vídeo até aqui, e se vocês gostaram deste vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você acha da instalação 07, todo este vídeo, deu um trabalhinho pra fazer este vídeo, então, dá uma força aí, dá uma moral, compartilha o vídeo, dá o seu like, e comenta aqui embaixo o que você achou de tudo aqui que a gente conversou sobre a instalação 07, não só a história da instalação, mas essa segunda parte do vídeo, falando sobre a escolha dela pra rede infinita, e no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo, um abraço do mestre e até a próxima, tchau!